Aquela velha história do Fiuk e todo mundo já tá sabendo Salve quebrada, quem tá falando é TH, o TH da rima pra quem não conhece Eu quero saber quem é que tá gostando, quem é que tá curtindo os novos vídeos aí que a gente tá lançando todo dia Quando você encosta na batalha, você sabe que você sobe pra detonar o oponente, não é? E não tem carícia meu mano, o bagulho é quero ver, quero ver sangue E hoje você vai ver pessoas que detonaram na batalha mais uma vez Mano, o bagulho é muito louco, sério, o bagulho é muito louco Se você gostou desse vídeo, você já deixa o like aqui pra gente Que eu acho que você já deixou o like lá no começo, isso faz muita diferença Estamos aqui pela terceira semana apresentando rimas elaboradas com vocês E eu estou muito grato, e é o seguinte mano Quem não conhece meu humilde trabalho, por favor mano Cola aqui na descrição que vai ter os links Tem bastante link aí pra você conhecer o trabalho do TH Pra quem não conhece, humilde rimador, apresentador aqui do rimas elaboradas mano Satisfação, tamo junto Aqui a terra do fuzil, eu mato o primeiro japa que é made em Brasil Eu sou made em Brasil e também made em Pavela Mas o Apolo nunca vai ser um made em Panela Raia na sua, nós do meu rua Que eu me lembro eu bati um cara que tinha uma cima e uma roupa igual a sua Uma, e aí, três, dois, um Viva! Você não é made em Panela, nisso você tá errado Quem que foi emocionado assim que foi chamado Não é mal sem bom programa, você ficará na bota Regina trouxe um bom prato da sua derrota Quem foi emocionado quando foi chamado? Olha a desculpa desse improvisado, aí cê pode esquecer É culpa minha de ganhar fama batendo em MC igual você Sim, apoio, aqui nós perceberam, mas riu uma roupa parecida, mas não era eu E agora no momento, parceiro, você não viu, caçador de recompensa, mas sai com 50 mil Vem tirar aqui do meu bolso, se encher welar a mão e biocorte o seu pescoço Reclama que eu fui emocionado, eu sou um Ronaldinho com fudido Antes eu fui vaiado, mas também fui aplaudido Pezo, pezo, pezo O que é isso? 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 Ela fala que eu sou MC de suporte, ela fala que eu contei com a sorte, então eu tô entendendo. Da última vez que alguém falou isso, me fala quem ganhou a Norte. O que você fazia antigamente, hoje você não faz. Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás. O seu azar é que o tempo passou, você é o fantasma do passado que já não me assombra mais. Você tá entendendo, veio pra bater, e por isso mano eu sou tipo tio-fio. Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu, igual a sua gaca, eu tô tipo piu-piu. Você não consegue, eu tô tipo piu-pi, por isso tá ligado que a rima é tipo rara. Hoje eu tô tipo piu-pi, cê tá dando sabor, eu tô tipo naruto com uma virrima na sua cara. Caralho, vem subindo, você tá entendendo, eu bato na cara, desfrago no papo. Você nunca aguenta, desfrago na frente, agora aqui, eu conto o papo, te amasso. Você nunca aqui vai conseguir, aí eu papo neto, mano, então disfarça. Se você quer rima, conclui, tá vindo em si, vem com ideia boa e não trocar fio sem graça. Bora, 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 bora. Não deixa não. Yeah, 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 yeah. Wow. É tipo kiu-kiu, você amarela mano, tipo piu-piu. O cante vai cima e gera piu-piu. Arranca o seu crânio tipo kiu-piu. Mais pesado na guima do que tio-piu. É por isso que eu não quero, eu fiz nenhum pio. Você sabe meu mano, eu faço o que eu queria, falar da minha história, mas em minha história você nem existiria. Aê. Você sabe mano, que agora é sensinismo. Eu sei qual massa de polo, quanto mais vai, demais cresce. Então hoje eu derrubo sua essência de gigantismo. Aê. Sem trocadilho. Cante, digita, né, cita. Ha. Se meu trocadilho é sem graça, ultrapassado, por que que você me imita? Para. Repara. Eu não falei de fazes filhos e nem falei de disco. Cante é das antigas, então eu sempre fui ao disco. Aí, bate palma. Hoje o resultado ele não vai repetir. O mesmo resultado que tinha lá no YouTube. Porque hoje em dia as coisas são diferentes. O cante não é o antigo. E tá vindo, é o chipuder. Cê tá aí, caitana. Vou me pra matar. Eu sou conhecido como sendo o seu filho. Mas eu acho que cê veio pra descarrilhar. Eu sou o trabalho, hoje é o escampo do filho. Ele falou que eu sou conhecido por ser o filho dele. Ah, Cante, meu f***. Se você já assistiu o BMIO vs. Naui, cê vai tomar um topo, topo e espantozoide. Oh, 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 oh. Ha, ha. Yo, 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 yo. Rimas em 3, 2, 1, Rimas. O Cante não é o mesmo. E eu não sou o Naui. Você vai vendo que o seu espírito é o Paco. Você, o Nair, o BMIO. Tenho rimas pra mandar você de volta para o meu saco Presta atenção meu Manu que eu não rima erro Eu vou voltar aqui porque você é feijão com arroz Quem sabe faz ao vivo, só que essa é a minha live E quem sabe mais, Otário, faz os dois Tem uma menção que sua casa cai Claro que eu faço vários trabalhos Eu tenho dois filhos, ainda ajuda o meu pai Ele tem dois filhos e ajuda o pai Você faz live e também faz o freestyle Faço freestyle e também faço música Duas coisas, é um mero detalhe O que muda é apenas circunstância Tá ligado, eu vou dizer e falar Você ajudar o seu pai, ela também ajuda meu pai a ganhar É por isso que eu causo seu fim Se ela ajuda o seu pai, acho que você tá fazendo pique Não, você sabe tudo aqui, você pereceu Essa aqui, Manu, mano, você já esqueceu Eu não te fiz por bluetooth em cima da batida Meti e depois de nove meses que eu comi sua mãe Nasceu a pior decepção da minha vida Ei, então prepara, já pega o hachi Porque aqui na batalha eu vou matar o yongui O hambúrguer é de carne, o hambúrguer é de sushi Você vai tomar um cascudo, esse hambúrguer é de siri Você não rima e você não tá atrás Sei que a fórmula secreta, eu quero a mágica da paz Porque eu vivo por várias e por amores Sinto balde de lixo e vou para o jardim das flores Mas eu não sou um prank então Faço meu freestyle, mas que eu já impacto Tanto faz tão parça, você agora tá eu negado Vou tentar mais para o upspon Já te dou uma parte de tira e ser mais curado Só que eu vou bater nesse cara, ele é cabuloso Eu sou o upspon, já você é o Lula Molusco Pois eu faço de um invejoso Também porque você também é o Patrick E eu mando no free Só se o Apollo tiver louco de perto Ele vai achar que ganhou do yongui Só tá tentando, só que o rima de verdade E sabe, bim, vira e cascudo Isso não é novidade Eu faço rap pra tirar o menor do crime Porque eu nunca me perdi nessa fenda do biquíni Não dá pra me falar naxe Sabe por que eu não tá no prate, rapaz, manche Esse cara aqui é um parasita Porque o lanche seu vai ser frustração com batata frita Eu tenho minha disção Então você tá vendo o teu coração Ele para como um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rimo eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou provando que ele não elabora e toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa p*** de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido E aí, tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Seu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada, doutor Repetiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sagaz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala a sua boca Que engole o choro Tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Cala a sua boca Cê vai virar pesunto Isso era bem 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasce é o bem 10 Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Ué, é ponteira negra, tudo bem Só que na batida eu vou te ter certeza Mando que comigo é versiprosa Ah, tem porquê Pode ter certeza Mando que quando eu tô rimando A vibe é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra É a minha frente Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 É Cê só fala de bem 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio Então toma esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tão obrigação 14 de idade peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera não se define Pantera negra, Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca Que eu dou início ao fim Black e Pantera já vi Melhores MCs mirim Tem lino e não vi Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não viro MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera a lavanda Aqui do Azainha Azainhas de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Que é a marreta da adultor Um porradeiro de leve Salve quebrada Vocês estão bem? Quem tá falando aqui é TH Para mais um vídeo do Rimas Elaborada Quantas vezes que você não questionou A aposentadoria do Brasil A reforma da Previdência Ô, meu amigo Você tem que saber O que tá rolando pelo Brasil Às vezes você pode ver Que isso tem a ver Com o vídeo de hoje Porque hoje você vai ver O MC quando ele quer Aposentar o oponente Mandar pra fila do INSS De primeira mão As rimas de quando o MC Tá inspirado E quer aposentar o oponente Coloca a gente Vamos de vídeo Não temos tempo a perder Satisfação toda Pra quem quer saber O que esse vídeo acrescenta Na nossa vida A gente não tá aqui à toa Deus ajuda Quem não decora Obrigado, obrigado Tamo junto É nóis